É gente, chegou a grande hora de chamar ele pra vir dormir aqui na minha casa nova. Exatamente isso que vocês ouviram. Atendeu, atendeu. Alô? Oi? Oi? Então... É... Não é problema, não é problema. Não é problema? Não. O que que é? Eu queria saber se você pode vir aqui em casa. Porque eu quero te mostrar uma coisa. Aí na sua casa meia-noite não é problema. É meia-noite já? Já. Meu Deus, já é meia-noite. Ah, tá. Mas é uma coisa muito, muito mega importante. Tipo assim, é muito importante mesmo. Sua mãe tá aí? Não, ela foi pra uma... Chácara. De novo? Eu vou pra chácara de novo? Aham. Mas, ó, Henrique, é uma coisa muito importante. Você realmente gosta muito de mim. Você vai vir aqui em casa, né? Então eu não vou. Ah, vai se ferrar. Por favor, vem. É importante. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Então tá, tô te esperando. Vou mandar o endereço da minha casa e você vem. Tá bom? Tá. Tchau. Tchau. Ai, gente. Liguei aqui pro Henrique. Porque hoje eu vou falar pro Henrique. Vim aqui em casa e dormi comigo. Lembrando que meus pais estão aqui em casa. Então, assim, eu vou chamar o Henrique pra dormir comigo. E eu não ia falar na ligação que ele ia dormir aqui em casa. Mas eu vou fazer essa proposta. Se ele quiser dormir aqui, eu vou ficar muito mega feliz. Mas se ele não dormir, eu vou ficar muito triste. Por isso, eu nem falei no telefone. Mas quando ele chegar aqui, eu vou convidar ele pra ele dormir comigo. E eu tô muito animada. Porque eu não sei o que pode acontecer. E, sinceramente, eu tô muito animada mesmo. Tipo assim, eu acabei de sair de um rolê pra ser toda arrumada assim. Mas eu vou colocar meu pijama. Vou lá pra ele vir aqui em casa. E eu vou convidar ele pra ele dormir comigo. Imagina eu. Nossa, meu quarto tá bagunçado pra caramba. Mas imagina eu e meu crush deitado aqui na minha cama. É, eu sei que a minha cama tá um pouquinho bagunçada. Mas tudo bem, né? Depois eu dou um jeito nisso. Mas enfim, vou esperar ele chegar aqui e... Tá mais animada, ele vai dormir comigo. Sério que ele aceita, né? Ele dormir comigo. Mas isso não tem como. Não tem como. Não tem como ele não aceitar isso. Gente, o Envy acabou de chegar. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus. Entra logo. Vim vim. Por que você tá assim? Por que? A sua mãe tá em casa. Seu quarto não é. Não, isso aqui não é o carro deles, não. Como não? É de outra pessoa. É, é, realmente é da minha mãe. Então por isso você vai ficar em silêncio. Você não vai falar nada, pelo amor de Deus. A minha mãe, ela tá na sala, então escuta, 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 minha mãe, ela tá na sala. Então a gente vai de mansinho pro meu quarto, porque ela tá dormindo na sala, então a gente não pode fazer nem ferrando de barulho. Mas, tipo, a gente vai bem devagarzinho, tá bom? Uhum. Tá bom? Eu tava com saudade. Enfim, o que eu vim fazer aqui? Eu tava com saudade de você, por isso eu queria que você viesse aqui. Tá bonita. Tá bonita, né? Uhum, gostei dessa roupa. Ai, que bom, então. O que que a gente vai fazer? É, vamos entrar no meu quarto, depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Porque eu acho que é muita informação pra você. Mas, ó. Shhh. Que silêncio. Sei lá. Quem? Vem aqui. Oxi, você tá ficando louco? Vem aqui, Laura. Ó, segura isso aqui. Ó, tem silêncio, tá bom. Shhh. Ó. Ó, vem aqui. Vem, 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 vem. Primeiramente, não repara na bagunça. Nossa, que legal, que legal. Você não tinha visto ainda o meu quarto? Não tinha, minha. Ficou legal, né? Nossa, ficou muito louco. O quarto ficou legal, né? Ficou. Mano, ficou muito louco. Saber de onde você vai tirar tanta coisa pra eu curar. Então, eu também não sei, não faço nenhuma ideia, mas tá. É, agora eu vou falar o motivo. Esqueci meu boneco. Eu acho que sim. Enfim, agora eu vou falar o motivo que você veio pra cá. Primeiramente, eu tava com muita saudade de você. E segunda, que eu queria que você dormisse aqui em casa. O que você acha? É muito legal. Você vai dormir comigo na minha cama. Olha muita gente que tá nessa situação. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Mas, dorme aqui comigo. Por favor. É, na minha cama. E a hora que eu acordar? É, exatamente, aqui na minha cama. E a hora que eu acordar? Aí, na hora que eu acordar, eu tô um pouquinho mais calda. Deixa a mãe ver aqui. Tô brincando. Para de pensar pessimismo. Pensimismo ou pessimismo? Isso, segunda, pessimismo. Pessimismo? Não para, não vai acontecer nada. A gente vai deitar aqui. Fazer uma pipoquinha. Délio, entendeu? Acho que eu ia fazer outra coisa, desculpa. É, pipoca? Oi? Pipoca? Pipoca, é, faz pipoca. Ver um filmezinho, pá. Legal, né? Mano, você quer ou não quer dormir aqui comigo? Fala a verdade. Parece que você não tá querendo. Você tá com uma sensação que você não tá querendo dormir comigo. Eu tô aceitando essa ideia na minha cabeça ainda. Pera aí. Dá pra você levantar e conversar comigo direito? Eu tô processando aqui. O que que você tá fazendo? Já são, tipo, meia noite. E às vezes eu saí da minha casa pra ir aqui pra dormir com você e seus pais estão em casa. Qual é o problema disso? O problema é que você mentiu pra mim. Não mentiu, porque eu ia falar uma coisa muito importante, entendeu? Tá fácil. Mas dorme aqui comigo, sim ou não? Dorme. Dorme? Dorme. Tá bom, então tá bom. Vou fazer uma pipoca pra gente. Eu vou colocar um fio pra gente assistir. Tá bom? Ai, isso tá pesado. Isso, sua mãe vem aqui e fudeu, você sabe. É, eu acho que fudeu. Mas vamos comer uma pipoca? Eu acho que fudeu. Vamos comer uma pipoca? Pera, fazer que eu não vou descer daqui nem fudeu. Tá, tá bom. Então, ó, vou fazer uma pipoca pra gente. Já. Demora não, né? Mas enfim, tô muito, muito animada. Ele realmente vai dormir aqui em casa. E outra coisa, eu vou falar também que eu vou acordar bem cedo, porque minha família não pode ver que ele tá dormindo na minha casa, senão eu vou gostar, né? Mas eu vou descer e vou fazer uma pipoca pra gente. E outra coisa, eu vou fazer uma pipoca pra gente. Gente, já fiz aqui pipoca pra mim e pro Henrique. Zou, não é pra você a pipoca. É pra mim e pro Henrique. Vai, vem. Ah, espero que ele já tenha colocado o filme. Olha o que eu trouxe pra gente comer. Por quê? Pera aí. Olha o que eu trouxe pra você comida. Ah, tá. Você jogou no Sobe aí. Aham. Nossa, tô fazendo dinheiro já. Já tô com 59 reais. Minha meta é 80. Caramba. Tá, então já saca isso logo, que eu quero dormir com você, cara. Vai, vai, vai. Calma, que eu preciso fazer o meu dinheirinho. Então vai, vai. Tô fazendo o meu dinheirinho. Olha, até vou deixar o meu link aqui embaixo pra você jogar. Ó, gente, isso aqui é muito legal, porque você não precisa de sorte, você precisa de habilidade. Ah, entendi. Você vai pegando as moedinhas, entendeu? Hum, entendi. Você me passou esse joguinho aqui, eu sou viciada agora. Ai, eu passo tudo bem, que ele quer pegar. Tudo pra mim. Deixa o link aí. Vou deixar, vou deixar. Só porque ele falou. Mas enfim, eu quero muito comer pipoca no instrumento. E até agora que eu tava esperando você. Sai, Felipe. 150 reais. Aê, bate. Minha mãe tá dormindo. E o Felipe? Ah, verdade. Tá, vou comer pipoca. Se tiver ruim, eu vou falar. Tá boa, cara. Você pegou, botou na panela, umas coisas assim? Não, eu não sei fazer isso. Hã? Não sei fazer. Vai ver se tá boa. E aí? Hum. Bom, então vamos ver o filme, então. Só vou trocar de roupa. Ah, e a gente... Coloquei. Percebeu? Mas enfim, agora eu vou colocar o meu pijama. Vou... Achei um filme, né? Tá feliz, cara? Tá feliz? Sinceramente? Coloquei a minha pijama. Enfim, eu vou pegar meu pijama aqui. Mano, meu quarto tá todo bagunçado. Enfim, eu vou pegar... Acho que tem um filminho. Tem coca? Tenho. Hum, melhor que pipoca, né? Ah, entendi. Enfim, eu vou colocar meu pijama aqui. Ai, ai. Gente, tá dando tudo certo, tudo certo mesmo. Tô muito animada. Tchau. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau.